Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira para mais uma edição do Todd News. Bora começar a semana com o pé direito, se antenando muito bem em relação ao mundo do futebol, né? Aliás, esse final de semana foi louco, né? Mbappé renovou o contrato com o Paris Saint-Germain, Sítio foi campeão num jogão de bola, meus amigos. Porto foi campeão, também tivemos o Milan campeão italiano, vou te contar tudo isso e muito mais. Mas antes, eu queria começar falando sobre Neymar. A temporada acabou para o Paris Saint-Germain e Neymar encerrou seu quinto ano em que vestiu a camisa dos franceses. Essa foi a temporada em que o brasileiro, desde que chegou na Europa, marcou menos gols. Ele disputou 28 jogos na temporada, onde marcou 13 gols e deu 8 assistências. Neymar, nesse último ano, conviveu com lesões, irregularidade e suspensões. De acordo com a imprensa francesa, o Paris Saint-Germain deseja negociá-lo nessa janela, já que a última temporada foi péssima para o brasileiro e também pelo seu alto custo mensal. O jornalista Eric Frosio, do jornal L'Equipe, informou que parte da torcida ainda deseja que Neymar fique. Porém, ele tem que mudar o comportamento, porque assim não dá mais. A torcida quer um novo Neymar. E aí, vocês acham que já está na hora do Neymar respirar novos ares, tentar uma Premier League, quem sabe uma volta para o Campeonato Espanhol? Não sei, né? Por enquanto, não li nada sobre times interessados em Neymar, principalmente pelo altíssimo custo e pelo baixo rendimento que ele teve na última temporada, né? Vamos ver como é que vai caminhar, porque a janela nem abriu na Europa e já já deve começar a ter novidades. Eu quero saber o que é que você queria que acontecesse com o futuro de Neymar, que ele continuasse na França ou que tentasse um novo desafio. Comenta aí, tá? Nesse vídeo, eu vou te contar muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Pela Série B, Cruzeiro segue embalado e conseguiu a sexta vitória seguida ao vencer o Sampaio Correa por 2x0. Assim, a Raposa chega a 19 pontos na liderança da Série B. Bahia tem 16, Sport 15 e Vasco completa o G4 com 14. Pela Série A, Fluminense venceu Fortaleza por 1x0. Atlético Paranaense venceu Havaí por 2x1. E no Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo empataram em 1x1. Corinthians segue líder da Série A com 14 pontos. Depois tem Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo, todos com 12. Pela Copa do Brasil, ontem o Atlético Mineiro voltou a vencer o Brasiliense e garantiu a sua vaga nas oitavas de final. No empate de ontem com São Paulo, Roger Guedes não saiu do banco de reservas pelo segundo jogo seguido. O atacante é artilheiro do timão na temporada com 7 gols marcados, então a torcida começa a se questionar se existe algum problema entre Vitor Pereira e Roger Guedes. Depois do jogo, na coletiva, o técnico foi questionado sobre isso e ele respondeu assim. O Roger já teve um momento bom, fez gols. Hoje é um jogador que está com alguma dificuldade de responder, mesmo em termos de treino, em termos de lutar para dar a volta. Não dá para jogar com um jogador sem compromisso? Ele precisa dar resposta nos treinos? Eu gostaria de contar com ele, mas ele precisa lutar? Ele não quer jogar mais de 9 e só quer jogar de lado? Eu também queria treinar o Liverpool, mas não posso? Se você perguntar para mim, eu ia correndo treinar o Liverpool. Com todo respeito ao Corinthians, mas Liverpool é Liverpool. Lembrando que o relacionamento aí do Roger Guedes com o Vitor Pereira não vem bem faz um tempinho, né? Eu não lembro exatamente que jogo que foi, mas no final da partida o Roger Guedes ignorou o Vitor Pereira aí. O técnico estava cumprimentando todos os jogadores e o Roger Guedes deu uma bela ignorada. Inclusive, no dia seguinte, o craque Neto já estava pedindo aí no programa Donos da Bola para o Corinthians se livrar do Roger Guedes, para pelo menos do Willio conversar com o jogador para mudar o comportamento dele. Aparentemente, as coisas não estão boas entre o Vitor Pereira e o Roger Guedes. Você, torcedor corintiano, o que é que você acha de toda essa história, hein? Comenta aí! Arturo Vidal está deixando a equipe da Internacional em fim de contrato e tudo indica que ele vai realizar o seu sonho de jogar pelo Flamengo. O jornalista Fabrício Romano informou que o chileno já tem negociações bem avançadas com o time carioca para chegar assim que a janela abrir no dia 18 de julho. Segundo o portal Go, o Vidal já teria autorizado o intermediário a aceitar um salário de R$ 1,5 milhão por mês para fechar negócio com o Flamengo. E caso o Rubro Negro coloque dificuldades no valor, ele estaria disposto a baixar para R$ 1 milhão por mês. Vidal acredita que já está na hora de um retorno ao futebol sul-americano e acredita também que chegando no time Rubro Negro, conseguirá ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro. De acordo com a informação, a ideia do chileno é assinar contrato com o Flamengo, pelo menos até dezembro do ano que vem. Vidal tem muita bola e com certeza se ele chegar aqui no futebol brasileiro, vai ser uma bela contratação e eu acho que ele vai se destacar bastante, tá? Ele já vem se declarando para o Flamengo faz um bom tempo, né? O que não faltaram foram declarações dele explanando o seu desejo. Tanto é que, se eu não me engano, em março ele levou uma multa na Internacional de tanto que ele falou que queria jogar pelo Flamengo, tendo contrato ainda com a equipe de Milão, tá? Vamos ver se realmente Vidal vai chegar no Flamengo e se ele for contratado, vai ser um baita reforço. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, o martelo, o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Aliás, chegamos a 70k lá no Insta no final de semana. Muito obrigado a quem apoia o meu trabalho também lá na rede social, tá? Se você não me segue, vai lá que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem tivemos a final da Taça de Portugal, onde Porto venceu o Tom Dela por 3x1 e levantou pela 18ª vez a Taça de Campeão. Pela La Liga, Atlético de Madrid venceu o Real Sociedad por 2x1. Vila Real venceu o Barcelona por 2x0. Então, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha foram para a Liga dos Campeões. Beds e Real Sociedad garantiram uma vaga para a Europa League e Vila Real foi para a Conference League. Benzema foi o artilheiro do Campeonato Espanhol com 27 gols. Pela última rodada do Campeonato Italiano, Napoli venceu o Espézia por 3x0. Inter de Milão, que ainda brigava pelo título, venceu o Sampdoria também por 3x0. Porém, o líder Milan não bobeou e venceu o Sassuolo também por 3x0 e se tornou o grande campeão italiano pela 19ª vez. Rafael Leão passou para Giroud abrir o placar. Leão, mais uma vez, passou para mais um gol de Giroud. E depois, Frank Essie marcou o terceiro, recebendo o passe de Rafael Leão. Com esse título, os rossoneiros encerraram o jejum de 11 anos sem vencer o Campeonato Nacional. Milan, Inter, Napoli e Juventus garantiram uma vaga para a Liga dos Campeões. Lazio e Roma foram para a Europa League e Fiorentina foi para a Conference League. E Mobley foi o artilheiro do Campeonato Italiano com 27 gols. Pela Premier League, Arsenal goleou Everton por 5x1. Chelsea venceu o Watford por 2x1. Com Eric Ten Hag no estádio, Crystal Palace venceu o Manchester United por 1x0. Tottenham goleou Norwich por 5x0. Liverpool venceu o Wolverhampton por 3x1. E o Manchester City, num jogão de bola, venceu de virada o Aston Villa por 3x2. Matt Cash abriu o placar de cabeça. Coutinho, então, ampliou com esse belíssimo gol. Gundogan diminuiu com esse gol de cabeça. Rodri, batendo de primeira, empatou para o Citizens. E depois, Gundogan virou jogo para a loucura da torcida. Assim, o City foi o grande campeão da Premier League e Guardiola chegou a 10 taças de liga em apenas 13 anos de carreira como técnico. Gundogan ficou marcado na história do City, assim como o Agüero há 10 anos atrás. Afinal, o jogador saiu do banco de reservas no segundo tempo e marcou dois gols. City, Liverpool, Chelsea e Tottenham garantiram uma vaga para a Liga dos Campeões. Arsenal e Manchester United garantiram uma vaga para a Europa League. e West Ham para a Conferência League. Salah e Son foram os artilheiros do campeonato com 23 gols cada. A novela Mbappé finalmente chegou ao fim no último sábado, onde logo após o jogo contra o Mets, o jogador anunciou a sua renovação de contrato com o Paris Saint-Germain até 2025. Obviamente, boa parte da torcida do Real Madrid ficou furiosa com o jogador. Inclusive, o Mundo Deportivo informou que Florentino Pérez, na última sexta-feira, quase soltou um comunicado informando que teria desistido de Mbappé. E isso seria porque o jogador estava ignorando as mensagens do presidente há alguns dias. E isso, para Florentino, era inaceitável. Estou convencido de que aqui posso continuar crescendo dentro de um clube que se dá todos os meios e condições para alcançar a vitória. Eu também queria agradecer o Real Madrid e seu presidente Florentino Pérez. Eu reconheço a sorte e o privilégio que era ser interesse de tal clube. Desconfio da decepção deles. Mas eu serei o primeiro apoiador do Real Madrid na final da Liga dos Campeões em Paris, que é a minha casa. Foi o que falou o Mbappé através de comunicado. Depois da renovação, já está começando as mudanças no Paris Saint-Germain. Onde, de acordo com Fabrício Romano, Leonardo já teria sido demitido do cargo de diretor. E isso deve ser oficializado pelo clube a qualquer momento. Quem deve chegar para o seu lugar é Luiz Campos, bastante amigo de Mbappé e com quem já trabalhou no Mônaco. Outro que também está perto de deixar o clube é Maurício Pochettino. Completou o jornalista. Inclusive, depois que o Mbappé anunciou que ia ficar no Paris Saint-Germain, o Benzema, né, acho que ficou pistola da vida e começou a mandar umas indiretas nas redes sociais. Primeiro, ele postou uma foto da mão dele, né, apontando para o símbolo do Real Madrid, que queria dizer que nenhum jogador é maior que o Real. E depois, ele colocou uma foto do Tupac com um amigo que traiu o cantor, tá? Então, realmente, o Benzema deve ter ficado pistola. E eu quero ver só a primeira vez que eles se encontrarem aí no vestiário da seleção francesa. Eu quero saber o que é que você achou dessa novela do Mbappé. Você gostou do final? Ou você queria que ele tivesse ido para o Real Madrid? Comenta aí o que é que você achou, tá? Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo. Bora ter uma discussão sadia. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.